Música Dados econômicos externos e o maior ingresso de capital no Brasil pressionam o dólar, interrompendo por hora a tendência de alta da moeda norte-americana. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducas Cop TV. Música E eu converso agora com o gerente de câmbio da Fercorretora, Mário Batistel. O que vem ocorrendo? Bom, nós temos fatores internos e externos que estão provocando isso. Fator externo basicamente foi a redução da criação do mercado de trabalho, de postos de trabalho nos Estados Unidos recentemente, que provocou nos investidores estrangeiros uma expectativa de que a taxa de juros lá talvez demore um pouco mais para subir. Com isso, parte do investimento que estaria sendo direcionado para os Estados Unidos para aproveitar dessa alta da taxa de juros estão ficando nos seus países de origem. E parte disso, em função da taxa de juros do Brasil, que é muito alta em relação a outras taxas do mundo, parte desse capital está migrando para o Brasil. Isso ajuda a pressionar a taxa cambial para baixo. No mercado interno, a mudança do comando político no governo brasileiro, assumindo o vice-presidente da República, que faz parte do partido que maior sustentação dá ao governo, cria uma expectativa também de que o pacote fiscal talvez passe com mais facilidade, auxiliando no ajuste fiscal que o ministro Levi está tentando fazer na nossa economia. E a postura do Banco Central? O Banco Central já, desde que esse ministro assumiu, ele vem reduzindo a atuação dele no mercado, dando aqueles swaps reversos e prorrogando outros swaps, onde ele colocava um volume bastante grande de dólar no mercado, dando liquidez. A partir do momento que ele reduziu isso, foi quando nós vimos esse aumento na taxa cambial, chegou a 3,30. Mas o mercado está se ajustando e, com esse dinheiro que está entrando de fora, está sendo suficiente para suprir a falta de dinheiro que o Banco Central coloca no mercado. Então, a taxa tem se comportado um pouco mais tranquila, apesar da ausência tão forte do Banco Central quanto ele vinha fazendo no ano passado. O que este cenário do câmbio representa para a indústria brasileira? Para a indústria brasileira era interessante a taxa alta, porque você torna o produto brasileiro mais competitivo em relação ao produto importado. A partir do momento que a taxa de câmbio aumenta, qualquer produto importado fica mais caro, então a competitividade da indústria brasileira aumenta. E, por outro lado, também o produto brasileiro que era exportado, ele se torna mais barato, talvez criando novamente mercados que a gente já tinha no exterior, que acabamos perdendo por causa do nosso preço aqui muito alto em dólar. E para o turismo? Para o turismo está complicado, porque quem estava acostumado a viajar comprando dólar turismo a R$ 2,50, R$ 2,60 no ano passado, agora pagando R$ 3,30, R$ 3,40, está pesado. Então, eventualmente, também cria-se a expectativa de que o turismo interno passe a aumentar bastante em detrimento do turismo externo. Você acredita que a tendência de alta que tanto se falou, ela realmente foi interrompida ou não? Isso é um movimento do momento? Momentaneamente, sim. Dois fatores. O primeiro, a gente não sabe ainda como vai ser essa composição política em Brasília, se esse novo coordenador político vai conseguir, juntamente com o Congresso e o Senado, fazer aprovar esse pacote fiscal. Em ele conseguindo, a gente espera que a coisa tende a ficar tranquila por um período mais longo. Também, com esse capital externo que está entrando no país, e isso provocado, grande parte, por uma expectativa de não aumento imediato na taxa de juros dos Estados Unidos, também tem ajudado, mas não se sabe até quando. A expectativa, na última ata do FONC, fala em alguma coisa de junho, aumento da taxa de juros. Então, dependendo de quando for esse aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, e quanto for esse aumento, a gente pode perder parte desse capital que está entrando, ou se não for nada tão alto lá e nem tão rápido, pode ser que essa trégua na taxa cambial aqui perdure por um tempo um pouco mais longo. O mercado apostou num dólar mais alto? Como é que os bancos se prepararam para uma eventual alta disparada da moeda norte-americana? A partir do momento em que a presidente ganhou a reeleição, que nós tivemos todo aquele movimento social nas ruas, existia uma expectativa de que a coisa ficasse muito ruim para o governo, então realmente houve uma corrida, não só por parte dos bancos, mas de investidores estrangeiros também que operam na BMF comprando dólar, de comprar dólar e aí cria o que o mercado chama de efeito manada, quer dizer, está subindo, então eu vou aproveitar e comprar, porque ele deve subir mais. Isso criou um bolsão de dólar comprado num preço bastante alto, que agora, eventualmente, pode se tornar um problema para quem está comprado num preço alto e a moeda caindo. Expectativa de preço do dólar para este ano? É complicado, porque a gente tem vários fatores que estão acontecendo agora e que estão por acontecer nos próximos meses, então fica difícil fazer uma previsão, porque dependendo de acontecer nos próximos meses, o cenário pode mudar totalmente. Para o ano que vem, é possível? Para o ano que vem, pode ser que... A expectativa do mercado era até, semana passada, até alguns dias atrás, que a taxa ficasse nesse nível de 3,20 a 3,30. Agora, a gente vai ter que analisar esses fatos que estão por acontecer para poder tentar fazer uma projeção. Mário Batistel, muito obrigada pela entrevista aqui para a Ducas Cop TV. Sempre à disposição. Obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducas Cop TV. Mário Batistel, muito obrigada pela entrevista aqui para a Ducas Cop TV. Mário Batistel, muito obrigada pela entrevista aqui para a Ducas Cop TV. Mário Batistel, muito obrigada pela entrevista aqui para a Ducas Cop TV. Mário Batistel, muito obrigada pela entrevista aqui para a Ducas Cop TV. Mário Batistel, muito obrigada pela entrevista aqui para a Ducas Cop TV.